Música Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Hoje eu estou aqui no nosso programa com uma visita especial, sim, um amigo de profissão, o professor Leonardo Novaes. E ele vem trazer aqui pra você uma novidade, sim, pra você aqui da nossa comunidade Cubadão, pra você que acompanha nas nossas redes sociais o nosso programa. Ele vem falar hoje sobre o livro que ele está lançando, é isso mesmo, professor, escritor, e o assunto é importante, sim, pra você que nos acompanha, né, sobre carreira, negócio, empreendedorismo, o livro dele vem falar justamente sobre isso. Mas, vamos deixar esse nosso amigo aqui se apresentar. Olá, Leonardo, seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, olá, tudo bem, pessoal? O professor Wellington aí já apresentou aí, Leonardo Novaes, sou professor da ITEC, já também dei aula na faculdade, e tem a novidade aí, que é a questão do livro, né? Tem até aqui que eu deixei um aqui pra mostrar, eu também já ganhei um aqui dele. Onde eu desenvolvi a ideia já tem um tempo aí, trabalhando, e aí agora tem o livro aí impresso, o livro físico aí disponível, também o digital, né, hoje em dia a galera mais jovem gosta. E é isso, é um prazer estar aqui, agradeço aí a oportunidade, e a gente poder estar conversando e o pessoal também estar conhecendo o trabalho. Poxa, bacana, né, Léo? Fiquei muito feliz, né, com a gente ser amigos aí de profissão, né, estarmos aí dentro do Centro Paula Sousa, né, e saber que desse fruto, né, do processo acadêmico, tá surgindo aí um projeto bacana, que vai ajudar a muitos empreendedores, a muitos alunos, né, a muitos que estão aí dentro desse segmento de negócio. Ô, Léo, por quê? Um livro sobre empreendedorismo. Por quê, cara? Muitos momentos de aulas, não só de agora, mas desde 2013, 2014, eu pensava, tem tanto livro, que às vezes o aluno, ele não sabe como buscar a informação, ou ele vai buscar e ele acha uma linguagem muito difícil de ele entender. Então, o que eu pensei? Eu consigo trazer uma linguagem mais fácil, um material que concilie tanto ferramentas da área de gestão, de empreendedorismo, como também o conteúdo que pode agregar. Então, a ideia de trabalhar o empreendedorismo é isso. E aí tem, claro, relato de histórias de clientes que eu já encontrei por conta da minha empresa, história da família também, da minha avó. E o bacana é que ele não é aquele livro pesado, assim, porque até antes de sair o empreendedorismo, eu tinha feito alguns testes com algumas pessoas. E aí o pessoal foi lendo, foi vendo e falou, nossa, mas é bom, não fica pesado, porque tem livro que é muito sobrecarregado, às vezes a linguagem que é usada. E aí o assunto, também na pandemia, né, é um assunto que está muito em alta, porque muita gente é desempregada e que precisa buscar alguma forma de trabalhar para poder sobreviver. Legal. Léo, dentro do livro aqui, qual é a proposta principal do livro, dentro dessa linha do empreendedorismo? Porque a gente sabe, né, empreendedorismo, você ser um profissional da área especialista, da área, é muito vasto, né, gente? E talvez o empreendedor que está em casa está curioso, né? O que ele tem para oferecer? Qual é a proposta principal desse livro, Léo? A principal proposta é de divulgar aí a cultura empreendedora, que não necessariamente a pessoa precisa ir lá e abrir o negócio dela. Precisa ir lá, fazer o CNPJ, ela pode ser o empreendedor onde ela trabalha, dentro lá da loja, do escritório onde ela trabalha. Muita gente acha que, ah, não, eu sou um empreendedor, se eu vou lá, abro o meu CNPJ. Pode também o trabalho informal, né, a questão do trabalho autônomo, mas você não precisa aí estar como o empresário registrado com o seu CNPJ para ser o empreendedor. Então, também, essa proposta vem trazer isso e um material até de apoio também para quem estuda a área de gestão, seja a administração, seja os tecnólogos aí da área de gestão, que são cursos bem vastos que as universidades oferecem. Show de bola. A gente costuma dizer, principalmente no ramo hoje das startups, né, que toda empresa, ela precisa solucionar um problema específico, né? Eu percebi que no seu livro ele entra como um manual, mas teria algum ponto mais específico que ele solucionaria como um problema que o consumidor, ou um consumidor não, aliás, o empreendedor tem? Sim, é, dentro aqui, é, até convido o pessoal a fazer a leitura, né, Eu vou, hein, verificando, e, ah, tô aqui com o meu, ó, fazendo com o pagano. Dentro aí da proposta, é, como solução de problema, é, principalmente, a questão de se planejar ou de se organizar, que, às vezes, o básico falta em muita empresa. Como professor de TCC, você também já conhece, a gente já dividiu a aula aí junto com turmas, A gente verifica, assim, que o aluno, vamos pegar aí o exemplo, ele vai lá numa empresa, e aí a pessoa tem a empresa há tanto tempo, mas ela não sabe nem como fazer o básico, que é organizar lá finanças, a parte de finanças, ou organizar mesmo de ter um letreiro, ou de ter a parte da sua marca. Então, a empresa foi criada, vai crescendo, ou vai ficando ali por muito tempo, mas a pessoa não tem nenhuma noção. Então, visa, praticamente, identificar esse problema, e que a pessoa, ela possa ler, e seja uma inspiração para ela poder aplicar no negócio dela, ou na própria carreira, né, também. É, eu acho que essas duas opções é, realmente, uma baita solução de um problema, né? Sim. Porque, tanto para o estudante, como para quem quer implementar, né, de forma bastante simples e didática, e eu até percebi aqui, pessoal, que, olha, para quem está aí iniciando esse processo de leitura, né, e eu vi o Léo divulgando na internet, me dava aquela impressão que era aquele livro bem condensado, né, com muitas páginas, pelo contrário, um livro, assim, bastante tranquilo, ó. 52. Bem simpleszinho, no sentido de folhas. Quantas folhas, Léo? 52. Ah, gente, por favor, né, aquela coisa de estar no ônibus ali, né, folheando, né, uma leitura gostosa, rápida, né, e você está agregando um valor de conhecimento. Isso é muito bacana, ó, que legal, Léo, muito bacana essa proposta. Léo, é, todo, a gente, por ler muito, né, todo livro tem uma história por trás, né? Eu sei que a sua bagagem está muito envolvida, eu sei que você falou de experiências que foram colocadas aqui, né, de parceiros aí. Qual é a história por trás desse projeto? O projeto, comecei aí, né, a rascunhar a ideia, aproximadamente em 2015. Cara, sério! E aí eu fui construir algumas partes, que são principalmente aí as partes iniciais até aqui, mais ou menos, deixa eu até pegar aqui pra ver, mas acredito que até o terceiro capítulo aí, terceiro, quarto capítulo, e aí depois eu parei, porque a ideia que eu comecei a escrever era de aproveitar o tempo que eu tinha, e muitas vezes eu fazia de madrugada, quando eu chegava, depois da aula a noite que eu dava aula a noite, e aí, com o passar do tempo, eu sempre lembrava, eu ia lá, relia tudo aquilo que eu tinha escrito e o tempo ia passando. Aí agora, na pandemia, eu falei, por que não tirar a proposta ali, né, do computador, fazer a impressão ou fazer o e-book? Porque eu via que a taxa de desemprego estava aumentando, e o pior índice aí, e principalmente pros jovens, que eles se encontram aí no pior cenário. Então, eu falei, bom, preciso fazer uma forma de que saia, de que a coisa ande. E aí eu avancei, vi atrás a questão do projeto, pra desenvolver, com a editora, e também eles viram a ideia, e aí hoje, na verdade, foi em outubro, mas eu consegui agora, nesse começo de ano, já fazer a impressão nessa tiragem, e já tá disponível, porque, principalmente, essa proposta de trazer pro jovem, ou até pra quem tá buscando a recolocação, uma inspiração, uma ideia que ela possa ter pra atuar no mercado. Então, seria uma semente aqui. Sim. A proposta é uma semente aí pra poder germinar possibilidades. Exatamente, pra despertar nas pessoas, às vezes, o empreendedorismo, ou o empreendedor que tem dentro dela, e que ela nunca imaginou, às vezes ela viu lá o vizinho que começou a lojinha, e o cara hoje tem várias lojas, e ela fala assim, não, isso não é pra mim. Mas não, o que dá pra fazer é possível. Então, até mais uma vez, né, é um convite até você ir conhecer o material, ou até vídeos aí que tem sobre o empreendedorismo, porque é uma coisa que tá em alta, e que no mundo inteiro move a economia. Não é só aquela grande empresa, né, mas aquele pequeno negócio também, ele acaba movendo. Que legal, né? Até fiquei curioso, né, compartilha pra nós aqui, um desses cases aí. Tem algum case aqui que você poderia destacar pra nós, uma curiosidade aqui do livro, pra gente ficar no sábado aí, sobre um case aí de experiência que você conseguiu relatar aqui no livro pra nós? Sim, tem o meu, que é onde eu conto aí, como eu comecei a empresa. E aí, muitas vezes, a gente olha lá a história de grandes companhias e tal, quando eu comecei, aqui tem a história detalhada, mas em resumo, não tinha o dinheiro pra começar o negócio, eu fiz muito uso da parte do network, dos contatos que eu tinha, onde eu fechei os primeiros contratos aí, os primeiros dois contratos, já representavam um valor muito superior ao que eu mexia, Ah, que legal. onde eu já consegui pagar os custos e já tive o dinheiro pra capital de giro, pra movimentar, e a partir dali comecei aí fazendo as ações de divulgação, divulgação pra instituições de ensino, vieram outras de fora, o pessoal de São Paulo, do interior, do interior ao norte, e aí começou a andar, assim, a proposta da empresa. Tem outras também, mas é, deixa o pessoal ficar curioso aí, tanto eu quanto de cliente. Que legal. Um ponto de interrogação, qual era essa proposta da empresa inicialmente que você desenvolveu aí, essa área de empreendedorismo? O da minha primeira proposta, quando eu trouxe, era voltado à parte de divulgação, porque era algo que na cidade, parte de propaganda, de agregar através de mídias alternativas, que a gente chama, que é fora do que você tem, por exemplo, um folheto, uma revista. Eu comecei a perceber, também até aceito algumas coisas quanto à interferência de fatores externos nas empresas, né? Mas eu comecei a perceber que legislações do governo acabavam barrando algumas coisas que as empresas faziam, que é aquela divulgação comum. O cara ia lá pro semáforo, entregava um panfleto, ia lá na porta da casa da pessoa, colocava na caixinha, e aí foram ações que eu comecei a identificar no mercado, que aqui na Baixada não tinha, e que isso podia ajudar a que a empresa entrasse na casa dos consumidores. E aí começou, teve a propaganda em saco de pão, a gente fez várias vezes, fez da caixa de pizza, aquele lixinho que vai no carro, aí foram várias ações que foi desenvolvendo conforme a demanda. Show de bola, que legal, né gente? Então o Léo não é só um escritor, um professor, mas é um empreendedor. Então tá aqui um livro realmente que nasceu de quem vive. Então é muito bacana isso, né? Léo, então já que você é um empreendedor, e a história principal do livro é uma delas, né? Você acabou de narrar, que é a sua, vale a pena empreender, cara? Sim, vale. Diante desse momento que nós estamos vivendo também? Sim, muita gente tem medo, né? Esse é o primeiro ponto, o medo. Porque se você pensar, não vai dar certo, não vai dar certo, aquele medo vai impedir da pessoa chegar e alcançar aquilo que de repente poderia ser o negócio da vida dela, onde ela não precisa mais ficar dependendo de patrão, ou que ela não fosse mais, de repente, ficar correndo e ser mandada embora. Igual agora na crise, quantas pessoas foram mandadas embora? E ela vai correr atrás do trabalho dela, ela vai desenvolver. Vale muito a pena. É que o grande ponto é, primeiro, a pessoa ter o conhecimento, né? Além de como organizar a empresa, como planejar, sim, também aí acaba abordando. E aí, até de buscar ajuda em instituições que dão suporte, porque eu também indico algumas e algumas formas, porque muita gente não sabe. Então, a pessoa, além do medo, né? Ela fica assim, ah, mas eu não sei como é que faz, não sei tal coisa. É comum de ver um excelente vendedor, porque às vezes a empresa fechou, a loja fechou, ele quer abrir o negócio. E aí ele não sabe como é que ele vai fazer. Como é que ele vai fazer para lidar com o imposto, com a parte de funcionários. Então, tudo isso também acaba sendo uma barreira. Caramba, então seria, o principal seria o medo ou, ali no mesmo tempo, a falta de conhecimento? Sim, porque a pessoa pode até ter aquele conhecimento técnico. Vai abrir uma loja, ela sabe muito bem a parte de vendas, mas e o resto? Que não é só você fazer a venda, tem todo o processo que envolve. Às vezes, eu durante um tempo, acho que 2015, 16, um pouco mais, eu atendi muita gente no ramo de festa, bufê, ramo de beleza. E aí você via que a pessoa era excelente naquilo que ela fazia, mas na gestão em si do negócio, ela enfrentava problema. Seja para divulgar, seja para controlar o que entrava e o que saía, até mesmo de misturar, o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio. Então, tudo isso foi me dando até panoramas, que depois que eu voltei a escrever o livro também, eu já até fui associando com as ferramentas, porque é um problema não só aqui da região, mas a nível geral aí de Brasil, e que muita gente, se elas tivessem um direcionamento melhor, o negócio poderia ter mais tempo de vida, que no Brasil tem pouco, também é um outro fator. Média de dois, chega a três anos a média de existência de uma micro e pequena empresa. Infelizmente, fecha, e aí porta de emprego, principalmente local, empresas locais, que empregam as pessoas locais, acaba impactando na economia. Fato. Até na visita que nós tivemos aqui, do Marco do Sebrae, ele falou sobre esse dado estatístico, que hoje o que mantém o Brasil em movimento são as micro e pequenas empresas. que diante desse fator pandemia, as empresas tiveram aí, vamos dizer assim, muita dificuldade, essas grandes empresas foram aos pouquinhos gerando mais demissão do que contratação. E hoje a gente percebe esse dado estatístico, até na sua fala fica muito evidente isso. Mas, Léo, na sua expertise aí de empreendedorismo, qual o desafio do empreendedor diante desse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né, de pandemia? O empreendedor, ele precisa se reinventar, buscar aí novas formas de chegar até os clientes, ou até mesmo ver se aquele produto que ele tem hoje, ou aquele serviço, se não pode ser melhorado, pode ser readaptado. A gente vê aí momentos de decretar lockdown, momentos de restrição, e aí o que ele vai fazer, por exemplo, se ele é um bar, ou se ele tem lá um espaço de uma lanchonete que as pessoas vão lá para comer. Então ele precisa começar a se adaptar, buscar aplicativos. Eu vi recentemente uma empresa que eles tinham lá, né, um espaço que as pessoas iam para beber e tal, e aí eles montaram o delivery do bar em casa. Ou seja, você ia, montava lá seu pedido, tudo de forma digital, a pessoa fazia o pagamento ou na entrega, ou já online, e eles levavam até a pessoa. Então, sei lá, aquela família lá, o casal, e aí que queria sair para tomar alguma coisa, eles já levavam e faziam personalizado o kit. Então, são formas que você tem de se reinventar e de poder superar, porque está sendo muito difícil. Muitos setores que enfrentaram, igual o turismo, por exemplo, eu vi um caso de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde a cidade se estruturou para receber os turistas, já tinha toda uma dificuldade do ano, aí um pouco antes, por conta da pandemia. Chegou no Natal, foi decretado o fechamento de tudo, e aí assim, e agora? E aí eu até percebi que muitos deles estão em sites, em marketplaces, que são locais onde várias lojas conseguem vender, Mercado Livre e outros, eles estão vendendo aqueles produtos que as pessoas iam até lá comprar. Então, as bebidas que eles fazem, o chocolate, existe lá que eles vendem um chocolate europeu que é de colher, que ele é cremoso, e aí eles estão vendendo porque eles precisam manter a empresa. Então, são opções ou formas que tem para garantir essa sobrevivência na pandemia. Até aproveitando a recordação aqui, um dos colegas que nos deu a graça de uma entrevista também, ele é do marketing digital, o Cássio, ele falava, ou a empresa será ponto com ou é ponto fora. Porque essa pandemia vai gerar isso, ou a empresa é ponto com ou ela é ponto fora. Ou ela está dentro do digital, ou ela, infelizmente, tende a perder mercado. E eu acho que essa frase vem muito a calhar, dentro do que você acabou de colocar. Nesse momento, está acontecendo muita a questão da abertura dos MEIs, em particular. Porque, como você falou aí, o empreendedorismo está sendo uma possibilidade, nessa pandemia, de salvar muitos empregos. Qual é essa realidade do MEI? Como, assim, a dificuldade, muitas vezes, que tem? Qual o principal erro que a pessoa comete, quando entra nessa proposta do MEI? Aliás, e o que é o MEI também? O que é o pessoal que está aí acompanhando? Vamos começar aí da última parte. O MEI é o Microempreendedor Individual. É aquela pessoa que tem um pequeno negócio, no máximo, ela tem um funcionário, então, existe na legislação a garantia de você ter um funcionário com todos os direitos. E o MEI, ele existe um limite de rendimento durante o ano. Quando você pode faturar, a gente está precisando de 81 mil reais por ano. E, quando ela opta pelo MEI, ao invés de ela ficar tirando um monte de taxas, tributos para ficar pagando para o governo, já é tudo simplificado em uma única guia lá que eles fazem, que é a DAS, que chama. É tudo online, então, não precisa de você ficar indo buscar contador, não precisa você buscar algum órgão da prefeitura. O MEI é tudo online. E, quando ela opta pelo MEI, de entrar no MEI, ela acaba fazendo aí, por exemplo, a formalização com todos os benefícios, mas o grande fator ou o grande erro é ela achar que só tendo CNPJ está tudo resolvido. Porque aí, apesar de como CNPJ ela consegue várias oportunidades, várias portas abertas, ela também precisa entender que a empresa é um ser, é um ente ali, e ela é outra. Ou seja, a gente tem duas coisas que são diferentes. E aí, ela mistura o dinheiro, mistura tudo. Às vezes, essa semana mesmo, eu fui duas vezes numa empresa e estava fechado. E aí, o cara resolveu um momento que ele foi viajar e o anterior estava só fechado. E aí, a empresa está parada. Então, a partir do momento que você começa a misturar as coisas e não dá continuidade no negócio, aí você entende esses problemas que a gente já falou sobre fechamento e até mesmo dificuldade para manter o negócio aberto. Show de bola. Então, estamos aqui já, né? Porque o que é bom passa muito rápido, né? Estamos aí indo já para a nossa etapa final, nesse nosso bate-papo bacana, né? De empreendedorismo, assunto aqui, que não acaba aqui, ó. Continua nesse livro aqui, ó. Empreenda Já, livro bacana, nosso amigo professor Leonardo Novaes, escritor, professor e empreendedor. Léo, quais os principais projetos, né? Do escritor e professor Leonardo aí para 2021? Para 2021, por hora, é já consolidar essa questão do livro, que chegou, porque eu tinha feito a tiragem, algumas pessoas já estavam sabendo, foram pedindo e o livro foi andando aí, foi passando para o pessoal. Além de ter fechado algumas parcerias também, agora tem que fazer também essa gestão, porque está sendo vendido online, em alguns sites. Então, também tem que gerenciar para poder acompanhar e continuar atrapalhando com a empresa, com os projetos voltados aí aos negócios locais, porque eu acredito que agora, agora, nesse momento de fevereiro, março, a gente ainda está vivendo aí uma onda meio indecisão, né? De indecisão. Mas, à frente, quando for ter a retomada, de continuar ajudando aí o pessoal que já ajudava de empresa, de dar suporte, porque uma hora o Brasil vai precisar retomar. E quem faz o Brasil retomar são as pequenas empresas. Então, isso também está nos meus planos aí até o final do ano para a gente poder ajudar. Show de bola. Léo, aonde que o pessoal consegue comprar o seu livro e se você quiser também divulgar já com o Tiktar, né, também, já para o pessoal já ficar na expectativa, aonde a gente tem... Eu sei que você acabou de falar para nós aí da entrevista que está no físico e também tem no digital. O pessoal mais high-tech aí, né, está no digital também. Muita gente gosta do online, né? Então, o livro físico, você consegue comprar tanto pelo Mercado Livre e aí, além do Mercado Livre, é lá na Americanas, na Submarino e também no Shoptime. Em breve ele está entrando, acho que essa semana deve sair para o Extra também, o Extra vai começar a fazer a venda. Que legal. E de forma digital, em forma online, o e-book, né, quem tem a conta na Amazon, ou então você pode criar também. Mas na Amazon ele está disponível. Foi até, no começo do ano, uma das primeiras vendas foi da Amazon lá que começou a sair. E aí, também no Hotmart, que é uma plataforma que ele disponibiliza, né, para você consiga fazer lá a venda do livro online. E além do Google Play, que dentro do Google tem a plataforma de livros do Google e aí o livro está sendo disponibilizado por lá. Caramba, então, gente do céu, eu só adquiro quem não quiser. É, e o valor que você falou aí varia, o e-book é porque depende do site, mas tem uns que estão entre 15 a 19 reais. Poxa, um preço super acessível, é um preço super acessível, olha que legal. Eu até divulguei, sempre acaba colocando na página do livro que tem promoções, às vezes eles mandam cupom lá, o Submarino manda, a Americanas manda, aí, ó, divulga aí para o seu público para ver se há interesse, aí é para estimular também para o pessoal poder comprar. Que legal. Então, como entrar em contato, né, com o Léo? Como, né, fazer diretamente um contato com você? Quais são as suas redes sociais? Eu sei que você tem um trabalho bacana já, até, em cima do livro, né, nas mídias sociais, você também fala muito sobre empreendedorismo, né, é uma linha sua. Onde o pessoal te encontra, Léo? Então, o Instagram do livro, tem lá, publicação integrada da área de empreendedorismo e tal, é arroba livro empreenda já. Então, é o próprio nome do livro, né, arroba livro empreenda já. E aí, o meu é prof. Leonardo Novaes, que também, lá, se quiser, até, se for da região da Baixada, dá para a gente combinar, para pegar o livro. Já tiveram alguns ex-alunos que procuraram, e aí, eu deixei lá em São Vicente, eles foram buscar em São Vicente, deixaram em pré-grande, eles foram buscar também em pré-grande. Então, essas redes sociais são as mais fáceis para poder visualizar. Então, ótimo. Então, nós encontramos tanto no Instagram, um focado só no livro, e um também, né, livro sobre o Leonardo Novaes, que já é mais fácil para o contato. Então, encerrando aqui, eu costumo sempre pedir para a minha audiência, né, apriás, para o meu entrevistado, para deixar aí para a nossa audiência, que pudesse colocar uma frase aí de efeito, né, para toda a nossa região da Baixada Santista, um grande outdoor. Qual seria essa frase aí de efeito sua, ou, né, de alguma pessoa que você admira, uma autora? Então, é até uma frase que na faculdade, junto lá com os colegas, a gente costumava falar, que até brincava, que era o não, você já tem. Então, tenta. Por quê? Às vezes a pessoa está com medo lá de abrir o negócio, o não ela já tem, de buscar no banco o investimento, existe o banco do povo, né, que fomenta aí os negócios, o não você já tem. Então, tente, porque do não você não vai sair. Ou seja, se você conseguir, então você vai ter um avanço, porque se você for e fala não, você já está no não, porque você já não tem. Então, deixaria, né, o não você já tem. Portanto, tente. Ah, que legal. Autor. Ah, é um pouco do lado aí, era eu, o Rio, o Elvis, o pessoal que era da faculdade. Galera da faculdade. Autor, galera da faculdade. É, porque era, muita gente colocava a barreira, ah, não sei, não sei, mas a gente já está no não, então vai lá e tenta pelo menos para você alcançar. Existe uma frase famosa que diz, né, tente rápido, aprenda rápido, é rápido. Empreendedorismo é isso, tente rápido, é rápido e aprenda rápido com o que você errou e aí vai dar muito certo. Então, é isso aí, Léo, eu quero agradecer a sua participação do nosso podcast Carreira em Foco, do nosso programa aqui, baseado na nossa audiência aqui, da cidade de Cubatão, para todos aqueles que nos acompanham também através, né, das mídias sociais. Agradeço também pelo livro, muito obrigado, um bom ler, sim, vou adorar, sou um apaixonado por livros, né, e rapaz, fica à vontade, pode falar aí com a nossa audiência, a casa é sua, toda vez que quiser também divulgar algum projeto, é só avisar, vamos aqui. Agradeço, agradeço a você, o convite, e fica aí a dica, né, referente aí ao livro, quem tiver interesse, é uma coisa assim, se a gente pensar em empreendedorismo, que vocês vão ver, que está sempre na mídia, e que ele, é uma forma, até a gente combater o fim do emprego, que isso já ia falar, até pelo Valdez, eu vivi, já há muitos anos atrás, sobre o fim do emprego, então, é bacana esse bate-papo, legal, até o pessoal conhece também, porque, às vezes, a pessoa quer buscar alguma informação para abrir um negócio e tal, e ela não sabe, eu vou até também deixar, os alunos da ITEC, vai ficar lá na biblioteca da ITEC de Cubatão, vou passar lá depois, hoje, que eu estou deixando, e aí, em resumo, é só agradecer, agradecer aí essa parceria de divulgação. Show de bola. É isso aí, gente, mais um bate-papo muito bacana, agradeço aqui a sua paciência, a sua participação, durante toda a semana, assistindo esse nosso programa, na reprise, às 14h30, e na reprise, às 21h, todos os dias, aqui, na sua TV Pó, fica com Deus, um abraço, e até a próxima viagem do conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho